Fala aí Gabriel, beleza meu amigo? Vamos lá, você tem uma carta de crédito de 65 mil, que é um carro pra trabalho e roda em torno de 5 mil quilômetros por mês, tá? Enfim, os últimos 10 anos da minha vida eu passei trabalhando, viajando, também rodando entre 3.500 a 5 mil quilômetros por mês, com mais de 10 carros diferentes, tá? Então eu vou começar pelos carros que eu descartaria dessa lista, tá? Primeiro deles, Voyage. Trabalhar com Voyage em estrada, rodando todo dia, é ruim demais, é extremamente desconfortável. Chega na sexta-feira, o seu corpo está moído, tá? De cansaço. Então, o Voyage eu já descarto. É um bom carro, tem resistência, mas pra uso do dia a dia, é muito cansativo. Eu gostava de trabalhar, tá? Com Ford Ka, porém, com esse monte de problema que está dando aí com a correia adentrada banhada a óleo, enfim, eu também descartaria, porque vai que acontece com você, você vai ter um problema gigante na mão, tá? É bom pra trabalhar? É bom. Esse 1.5 anda pra caramba, tem conforto, é ágil na estrada, porém eu descartaria, por causa desse problema com a correia adentrada banhada a óleo, da mesma forma, eu descartaria também o Onix. Dos carros que eu trabalhei, o mais econômico foi o Onix, tá? Eu trabalhei com o Onix manual de seis marchas, é muito econômico, chegava a fazer 16, 17 km com litro de gasolina na estrada. Porém, essa correia aí, se arrebentar, o prejuízo é gigante, tá? Então, esses três carros, de cara, eu descartaria. Vamos começar aqui pelos que eu separei pra você, tá? Vou começar do mais novo pro mais velho, porque os dois últimos, eles caem um pouquinho de ano, porém, alinham um pouco, tá? De requinte, luxo e conforto. Então, de repente, se você quer um carro não só pro trabalho, mas também quer usar ele final de semana, essas duas últimas opções podem ser boas pra você, tá bom? Então, começando pelo mais novo, tá? Ano 2022, você consegue comprar um HB20S, tá? O HB20 Sedan 1.0 aspirado. É o carro mais fraco dessa lista, tá? Ele só tem 80 cavalos. Porém, ele é um carro muito econômico. Ele vai fazer em torno de 12 a 13 com gasolina na cidade, e na estrada, 15, 16, facilmente com gasolina, tá? É... 3 cilindros, sim, mas é corrente de comando, então tem um pouco de confiabilidade nesse motor. Eu gosto de carro 3 cilindros? Não, eu não gosto. Porém, como eu falei, confiança ele vai ter, tá? Esse motor aí, dois motores com 3 cilindros no mercado, é o menos pior, digamos assim, e é um carro um pouco mais novo, 2022. Agora, vamos começar com carros com motorizações maiores, tá? Eu prefiro, quando a gente pega estrada e o carro for muito fraco, né, 1.0 aspirado, por exemplo, igual o do HB20 de 80 cavalos, às vezes ele atrapalha um pouco. Você quer ultrapassar um caminhão, você quer sair de uma situação um pouco mais delicada na estrada, e às vezes você precisa de uma cavalagem onde 1.0 aspirado não te traz, tá? Então, a segunda opção, ano 2020, um Etios 1.5. Aí, é guerreiro, tá? O carro é muito bom, dá pouca oficina, tem corrente de comando também, é bem econômico, em torno de 11, 12, com gasolina na cidade, na estrada, pelo menos uns 14 km com litro você consegue fazer com o Etios, tá? Tem um detalhe também bem bacana, o consumo dele sendo manual ou sendo automático, é basicamente o mesmo, tá? Então, dá para pensar também no automático, traz mais conforto para o dia a dia, no caso do Etios, né? É bem bacana essa opção também. O automático dele é de 4 velocidades só, tá? Porém, como eu falei, ele é bem econômico, como o manual também. Então, uma boa opção, um Etios 2020, tá? Da lista, é o mais guerreiro. Por que eu falo que é o mais guerreiro? Porque já existe, né, relatos de Etios rodando aí 500 mil quilômetros, tem até de 1 milhão de quilômetros, tá, no YouTube, se você procurar. Então, é um carro que, mesmo muito rodado, ele não perde tanto valor, tá? Por que eu estou falando isso? Você vai rodar 5 mil quilômetros por mês. Chegar no final de um ano, você já rodou 60 mil quilômetros. Em dois anos, por exemplo, 120 mil quilômetros. Então, na hora de você trocar esse carro, fica mais fácil se ele tiver com a quilometragem muito alta, ele ainda é bem aceito no mercado, beleza? A terceira opção, um Versa 1.6, ano 2021. Também é muito bacana, tá? Um carro legal também. Também tem corrente de comando. Enfim, também é muito confiável. Dá para também, caso queira, tá? Pegar ele na versão CVT. Tanto faz, manual ou CVT. Bom câmbio, tá? Bom câmbio, dá para comprar tranquilamente. E um bom consumo também. E um motor legal, motor 1.6. Depois do Versa, você pode pegar o Logan 2021 também. Carro muito bacana, tá? 1.6. Dos carros que eu trabalhei, o mais confortável, ou um dos mais confortáveis, foi o Logan, tá? Ele é uma espécie de barcona, né? Assim, vou falar bem a grosso modo, tá? Ele parece um pouco assim, um Sentra, né? Um Corolla. Claro que com as suas limitações, é um carro mais simples. Mas ele é maior por dentro, sabe? Você tem bastante conforto com o Logan. Andando na estrada, um bom banco. Um carro que ele é mais molengão, mas ele não perde estabilidade não, tá? Mas ele é bem confortável para trabalhar no dia a dia. Motorização também, 1.6. Ano 2021 também, tá vendo? Pegando carros um pouco mais novos, tá? Dá para ser também o câmbio automático dele. No caso, é um CVT, tá? Desse ano aí, não é aquele câmbio problemático de quatro marchas que veio derivado da Peugeot, não, tá? 2020, 2021 já é o câmbio CVT e é bem bacana também. E por último, eu separei dois carros, tá? Propositalmente. Por quê? De repente, você quer um carro que você quer aliar ao trabalho, né? E ao mesmo tempo usar final de semana. Então, o que eu posso comprar com 65 mil? Por exemplo, um Prisma 1.4 LTZ automático 2018, 2019, mais ou menos, você consegue com 65 mil. Um motor, né? Família 1 GM, algumas pessoas torcem o nariz, né? Ah, motor antigo, motor já tem muitos anos no mercado. Eu já olho com um lado positivo por isso. Por quê? Primeiro, todo mundo conhece, sabe da resistência que tem esse motor. É barato de manter, é muito tranquilo essa mecânica, tá bom? Esse câmbio é o GF6, muito bom também. É um automático de seis marchas, né? Com conversor de torque. Também tem, claro, o Prisma com câmbio manual, caso prefira. Mas, enfim, um carro com muitos acessórios, no caso do LTZ, tá? Bem completinho, bem confortável e um ótimo consumo também, tá? Ele é igual do HB20 1.0 aspirado, por exemplo, né? Só que aí você tem 106 cavalos com consumo de HB20 1.0 aspirado. Em torno de 12, 13 com gasolina na cidade. Na estrada, você vai fazer facilmente aí 14, 15, 16. Se o pé for levinho, faz até um pouco mais com gasolina. É uma boa opção, tá? Um carro um pouco mais estreitinho, mas muito completo e muito bonito para o uso do dia-a-dia e o uso no final de semana. Família um pouco maior ou quer um carro mais barcona, né? Tipo, como eu falei, né? Tipo barcona como o Sentra, né? Corolla, aqueles carros maiorzão. Você pode, por exemplo, comprar um Cobalt, ano 2018. Um LTZ também automático. Cara, muito conforto, tá? Muito conforto mesmo. Esse motor 1.8 já tem 111 cavalos, tem um pouquinho mais de cavalagem também. Você pode reparar que tem muito taxista, né? Muito motorista de aplicativo que compra o Cobalt. Por quê? Um carro barato de manter, um carro extremamente confortável. Então, vai naquele de encontro que eu falei no começo, né? Você tem que ter um carro confortável para você chegar no final de semana, não estar com o corpo todo dolorido de ficar o dia inteiro dirigindo. E o Cobalt é uma boa opção também. Esse motor Família 1 GM, ele sofreu uma alteração em 2017, tá? Ele ficou um pouco mais eficiente. Fizeram algumas alterações ali em comando. Fizeram alterações no câmbio. Trouxeram essa RPM mais para perto, né? Se eu não me engano, foi para 2.600. Quer dizer, ficou um carro mais econômico. Levou nota A do Inmetro. Quer dizer, é uma boa opção também, tá? Do mais novo. O HB20, só que é 3 cilindros, 1.0 aspirado, mais fraquinho. O mais antigo, digamos assim, tá? 2018 no Cobalt 1.8. Porém, mais completo, mais confortável, um pouco mais de cavalagem também e um carro bacana. Beleza? Valeu, meu amigo. Boa sorte, tá? Vê dessas opções aí. Claro, existem outras também, tá? Separei algumas opções aqui um pouco diferentes, né? Diferentes em design, diferente em motorização, para ficar mais fácil, para você dar uma pesquisada melhor. Beleza? Valeu, meu amigo. Boa sorte. Fica com Deus. Tchau, tchau.